Estou aqui com o meu amigo Cobra Xoca, tirando aqui a ressaca do carnaval E aí Cobra Xoca, como é que está aí esse canudeirozinho aí, Cobra Xoca? É isso aí galera, aqui com Cobra Xoca não tem moleza Estamos aqui na chácara Cobra Xoca, fazendo uma faxininha Dando uma geral aqui, como você vê, tem de tudo um pouco Caju, manda, coco, abacate Já conheci a chácara Cobra Xoca No dia que tiver, mata aqui para ajudar a limpar e depois desfrutar das frutas que já tem por aqui Tamo junto, com todos aí um bom dia É isso aí, Cobra Xoca A voz do povo Mostra para ele caju aqui, o pé de manga já botando E aperta lá no vermelho É por baixo